Sola, dança no dentro, coreografia, chuta a filha Sola, dança no dentro, coreografia, chuta a filha Sola, dança no dentro, coreografia, chuta a filha Sola, dança no dentro, coreografia Sola, dança no dentro, coreografia, chuta a filha Sola, dança no dentro, coreografia, chuta a filha Sola, dança no dentro Sola, dança no dentro Sola, dança no dentro Sola, dança no dentro Sola, dança no dentro